O time da Croácia volta todo para a área, está aí o Griezmann. Lançamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Brança foi gol contra. Ele meteu de cabeça. Manzukic, o centroavante, meteu contra. O primeiro gol contra na história de uma final de Copa do Mundo. Cobrança do Griezmann, Manzukic rascou de cabeça. Modric cobrou, jogada ensaiada lá pela direita. Bola cabeceada para o meio. A Croácia tenta, sobra daqui, bate dali, puxa daqui, vem para cá, na bomba. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Jogada ensaiada, cruzamento na direita, bola para o meio. Manzukic estrola de cabeça. Sobrou, Ferencic limpou, puxou, perna esquerda, doou laço. Olha, é um dos nomes da Copa, o Tano Perisic. Que beleza de gol. Ele já fez gol bonito na Copa. Não deu nenhuma chance para o Loris, é o terceiro dele. Vai autorizar o Pertana. Neto Pertana. Partiu. Griezmann, pé esquerdo, bateu. Gol! Aos 38, esse lance aí. O Arnaldo definiu, foi imprudente. O Perisic faz grande Copa. Aí a cobrança escolheu o lado errado. O Silvacic. O Griezmann esperou ele definir. Vai para cima na marcação do Stremitz. Balançou, tentou linha de fundo. Vai para ele.